Tem que ser campeão, hein? Porque muita conexão na proximidade, né? Mas o importante é que... Ah, tá, você retornou à posição daquele mictório lá, né? Você viu que ficava bom ficar os dois de costas, né? Não era essa a situação, não? Então vai ter dois mictórios aqui e... E eles estão se encontrando, o mictório não tem tanto despejo, né? Naquela situação, naquela emenda ali... A água tá vindo paralela... E paralela, né? Paralela à tubulação. Mas aqui é muito sofisticado o nosso trabalho aqui, viu? Esses banheiros... É coletivo aqui, não é pra dar problema nunca mais. Tudo com válvula, né? Chega de caixinhas, essas caixinhas, só pra cabeça. Então como ali é um vaso pra PCD, portadores deficientes, ele ficou 50 centímetros do eixo, né? Pra ficar aqui o espaço. E outra coisa, o cadeirante, veja bem. A situação do comprimento, Zé. Que daí ele fica mais confortável quando ele tiver com a cadeira nesse comprimento. Então tá com o ambiente propício pra ele rodar no giro que é necessário, né? Mas depois ele se encosta ali naquela posição e fica, né? Favorável, porque... Se ele ficasse na outra situação, ele ficava com a posição muito frontal à porta. E o próprio banheiro ia sobrar muito espaço. Ia sobrar espaço que não ia ser útil. Mas beleza, pessoal. Aqui tá tudo tranquilo. Graças a Deus nós fizemos um bom trabalho aqui. Eu acho que é como diz o ditado, a cobra tá morta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.